Os leões são extremamente rápidos. No entanto, eles não podem correr a toda velocidade por muito tempo, e muitas vezes não são tão rápidos quanto suas presas. Isso significa que os leões precisam se aproximar de sua presa ou esperar que ela se aproxime o suficiente para pegá-la. Os leões podem atingir sua velocidade máxima muito rapidamente, e em uma corrida rápida, muitas vezes podem chegar à presa antes que ela tenha a chance de fugir. A camuflagem é extremamente importante para um leão. Sua cor evoluiu para se misturar ao capim seco das planícies. Porém, nem mesmo com todas as habilidades de felino aliados com sua camuflagem, é o suficiente para que algumas presas sejam capturadas. Assim como no caso a seguir, onde uma leoa encontrou um grupo de javalis e o atacou, mas o resultado foi inesperado. Essa leoa foi vista camuflada no capim seco, andando em direção a alguma presa que ela tinha avistado lá de longe. Depois de um tempo, percebemos que ela viu dois javalis, que estavam em campo aberto logo à sua frente. A leoa vai rastejando até chegar perto o suficiente para atacar. Quando está bem perto, ela ataca. Mas os javalis conseguiram perceber sua presença antes dela chegar e saíram correndo. Infelizmente, para a leoa, ela foi avistada antes da hora e não conseguiu capturar sua refeição. Infelizmente, para os javalis, eles conseguiram escapar e terão mais um dia, até serem atacados por outros predadores famintos.